Aê irmão, esse é o piso, é pra geral dançar É a equipe acústica e arte, que chegou pra balançar Aê rapaziada, aê homunheirada Pra todas as idades, até pra criançada Dominamos sem violência, muito menos sem agressão Mas com muita potência, escuta só os porracão Incessa um automotivo, fazendo geral dançar Nicola mandou um toque, Nicola mandou um toque E eu tive que aceitar, fizemos uma reunião Pra entrarmos em acordo, e dizer que a Cusque Arte É quem toca um som nervoso, e dizer que a Cusque Arte É quem toca um som nervoso Escute o barulhão Som potente, de verdade, que eu nunca vi igual E só quem conhece sabe que é 100% original Fazendo os mano ficar doido, fazendo as gatinha dançar Equipe a Cusque Arte, que chegou pra balançar Chegou pra balançar Chegou pra balançar DJ Alessandro Lessa Quando toca e estoura Os tum-tum-tum do alto-falante Mostra a qualidade sonora Os tum-tum-tum do alto-falante Mostra a qualidade sonora Os tum-tum-tum do alto-falante Essa é a Cusque Arte Não quero ver ninguém parado Tira o pé do chão Depois joga o dente pro alto Vai, tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Vai, 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 vai Tira o pé do chão Vai, tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Vai, tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Essa é a Cusque Arte, o bobão Vai, tira o pé do chão Aê, ô mulherada Pra todas as idade Até pra criançada Dominamos sem violência Muito menos sem agressão Mas com muita potência Escuta só os porradões Isso é som automotivo Fazendo o pé do chão Fazendo geral dançar Nicola mandou um toque Nicola mandou um toque Eu tive que aceitar Fizemos uma reunião Pra entrarmos em acordo E dizer que a Cusque Arte é quem toca um som nervoso E dizer que a Cusque Arte é quem toca um som nervoso E escute o barulhão Som potente Som potente De verdade Eu nunca vi igual E só quem conhece sabe Que é cem por cento original Fazendo os mano ficar doido Fazendo as gatinha dançar Equipe a Cusque Arte Que chegou pra balançar Chegou pra balançar Que chegou pra balançar DJ Alessandro Lessa Quando toca Estoura os tum 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 Do alto-falante Mostra a qualidade Sonora os tum 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 Do alto-falante Mostra a qualidade Sonora os tum 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 Do alto-falante Essa é a Cusque Arte Não quero ver ninguém parado Tira o pé do chão Depois joga o dente pro alto Vai! Tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Vai! 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 Tira o pé do chão Vai! Tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Vai! Tira o pé do chão Joga o dente em um pro alto Essa é a Cusque Arte O bobão Vai! Cusque Arte, então Chegou pra balançar Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão